Com o conhecimento em patologia geral e histopatologia, você aprenderá a identificar as principais lesões que acometem os animais domésticos, bem como o seu surgimento e o seu comportamento nas células e nos tecidos. Isso é essencial para o profissional da medicina veterinária prevenir, tratar e ainda levar o bem-estar e conforto aos seus pacientes. Com o professor João Paulo Machado, você verá todos os conceitos necessários e também como essas lesões são analisadas e interpretadas em diversas lâminas histopatológicas. O professor João Paulo Machado é doutor em concentração patológica animal, com ampla experiência e conhecimento em sua área de atuação. Com ele, você vai aprender a trabalhar com lâminas histopatológicas no reconhecimento das lesões que acometem os animais domésticos. Essas identificações são de grande importância para o reconhecimento, tratamento e prevenção de enfermidades que acometem rebanhos e pets e podem gerar grandes prejuízos. Eu trago aqui para vocês alguns casos interessantes em lâminas histológicas de inflamações em diversos órgãos, inflamações linfocitárias. Eu já tenho aqui no campo um fígado, nós conseguimos identificar aqui cordões de hepatócitos, está no aumento de 100 vezes, na magnificação de 100 vezes. E esses hepatócitos, a maioria estão viáveis, eles estão um pouco afastados, provavelmente por uma certa hiperemia dos capilares sinusoides. Isso aqui é uma região periportal. Essa estrutura aqui, ela já pode ser considerada um canalículo biliar, um ducto biliar. E ao redor desse ducto, a gente consegue identificar uma área de deposição de colágeno com células que têm um formato fusiforme. Já é possível identificar esse padrão celular mesmo no aumento de 100 vezes. Você verá esta e tantas outras lesões abordadas nas aulas de patologia geral e histopatologia, que serão de grande importância no seu dia a dia. Aproveite esta oportunidade para agregar conhecimentos para a sua carreira profissional.